Em Caxias do Sul, Rômulo ajeita e Léo Lima não perde. Grêmio 1, Fortaleza 0. Agora um belo gol. Hugo bate de primeira. 2 a 0 Grêmio. Pênalti de Wendel em Hugo. Rômulo amplia. Grêmio 3 a 0. A zaga do Grêmio falha e Mazinho Lima desconta para o Fortaleza. 3 a 1. No finalzinho, o uruguaio Herreira fecha a goleada. Grêmio 4, Fortaleza 1.